E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje trago aqui um vídeo pra vocês diferente novamente Não é bem diferente, né? Eu trouxe um vídeo de 5 coisas que podem ser ruins no Minecraft 1.9 Que pode fazer com que o Minecraft 1.9 seja ruim Opa, meu zíper tá aberto, gente Será que tá onde eu vi? Então, ai caraca, que engraçado Na moral, então Esse daqui é um vídeo mostrando os 20 novos sons que eu encontrei no Minecraft Se vocês encontrarem mais do que esse daí, por favor, comente aí nos comentários, ok? A versão que eu estou usando do Minecraft 1.9 é 16w07b O que significa? 16w significa a 16ª semana O 07b, eu não sei o que significa aquele b, tá? Então, se alguém souber, me fale Ou o w também, acho que mais provavelmente o w é wiki, né? Bom, vamos lá, galera Eita, eita, eita Aí vamos lá, galera Os cachorro tão latindo Meu Minecraft tá feio assim porque Tá, o 77fps, 62 Mas quando eu, ó, quando eu mexo a tela Olha lá, quer ver, quer ver Olha lá, vai começar a diminuir É, não tá diminuindo Olha só que bom Mas, galera, ok Vamos agora, sem mais delongas Vamos mostrar aqui O primeiro é o baú, galera O baú mudou o som quando ele fecha Ele dá aquela batidinha Vocês vão ouvir Só se liga, pera aí Pera aí Ok, já tá no máximo E vamos lá, ó Mano, é uma mudança bem bobinha Mas outra, né, a segunda nossa aqui É a da porta Que ela tem uma mudança não muito significativa, né? Ó, e eles ainda não mudaram o 3D da porta, né, mano? Olha isso Mas tudo bem Olha, só ouçam Vê se vocês notam a diferença Quando ela fecha normalmente Ela tá fazendo um barulhinho Tipo Sei lá, é difícil Mostrar pra vocês realmente Só se vocês notarem, né? De boa A porta de ferro também mudou Ficou bem mais metálico Ficou bem mais da hora Eita Os carros decidiram passar, né? O Iron Trap Door também Iron Iron Trap É, sei lá É, realmente ficou legal Ficou legal Essas duas aqui ficaram legais A de madeira Nem notei a diferença direito Ó, também tem a Trap Door de madeira Ó, vaca Ficou legal Ficou bem diferente também Eu vou tirar aqui Eu vou colocar no Peaceful Ah, e também a fence mudou Cara, eu achei nada a ver essa daqui, mano Na moralzinha Agora uma das mais legais Que mudaram, galera Eu vou até ficar assim, ó Pra mostrar pra vocês Olha só Vamos colocar aqui todas as armaduras Vamos deixar esses blocos aqui, né? Vamos colocar todas as armaduras E a Elytra aqui desse lado Bom É o seguinte As armaduras mudaram, né? Cada armadura tem um som diferente agora Que tu cala a boca, vaca Pelo amor de Deus Cada som diferente Olha só Legal, legal Mas ele tem que ser colocado Na mãozinha, né, galera? A gente tem que pôr ele na mãozinha Olha só Ô, vaca Você não deixou eles ouvirem, mano Ô, vaca idiota Ó Aê Mano A que eu mais gostei É do Shai, mano Que faz um barulhinho de moeda Ai, que da hora, mano Bom E a Elytra também Que mudou Olha só Ela mudou, né? Tá uma postinha Mas tudo bem Ô, ela abre Que gostoso Mas tudo bem Agora a gente vai mostrar Essa daqui Que são a água, né? Quando a gente coloca água Ela mudou também o barulho Ficou bacana Ficou bacana Ficou bacana Ó, eu vou tirar o som dessa vaca, mano Tava incomodando, bicho Ah, French Creature Aqui Cala a boca, vaca Beleza Obrigado Aê E agora também O som do potinho de água Pegando água Ficou nada a ver, né, mano? Não tem nada a ver isso daqui, mano Mas tudo bem Beleza Vamos deixar essas outras coisas aqui E agora A Squid A Squid Tem um somzinho agora, galera Ah, já tem uma ali Eu tava testando Olha só o som Ah, eu tirei, né? Eu sou o bundão Pera, galera Pera Cara, é bem difícil Percapitar o som Dessas desgraças aqui, né? Mas tudo bem Beleza Daqui a pouco a vaca Ser chata Tá, ok Outra coisa também Esse é muito chata, mano Desculpa, desculpa Minha jovem Ok Agora a da lava também mudou Quando a gente coloca lava em algum lugar O que ficou muito legal também Bom, vamos deixar aqui E outra coisa que mudou também Foi a fornalha Deixa eu colocar aqui E vocês vão ouvir É um barulhinho bem difícil de ouvir Mas dá de notar ele Bom, meu Deus Essa construção que eu fiz aqui ficou um cu, né? Mas tudo bem Beleza Outra coisa que mudou Foi a linha colocada na fence Mas pra isso A gente não consegue colocar a linha Numa fence Sem ter o mob do lado Então vamos pegar essa galinha queridinha A Josefa E vamos colocar aqui Ouçam só Só que o... Ué Ué, achamos um bug, galera Achamos um bug Quando a gente coloca A linha aqui, mano É como se ela fosse Um som De criatura Olha só Agora a gente vai poder ouvir Olha só Achamos um bug, galera Muito bacana, mano Achar esse tipo de bug Bom Vamos tirar o som aqui novamente E vamos para o próximo Deixa eu trancar essa galinha aqui Bom Agora o Snowman Ele tem um barulho Quando ele morre Bem diferente O que não dá muito De entender direito Mas olha só Ah, ele tem também Um som diferente Quando a gente bate nele Ah, eu sou uma anta, né Eu esqueço que eu tiro O barulho da... Dos bichos Ok, agora sim A gente vai poder ouvir direitinho O nosso bichão aqui Só se liguem No final ele meio que Dá uma... Muito esquisito A gente tentar imitar Mas ouçam aí de novo Bacana, bacana Diferente Bom Vamos deixar aqui Esses blocos aqui Beleza E agora a gente vai Para o nosso próximo Eu matei a galinha Ela estava bem enchendo o som Bom A outra coisa É que a Lilypad mudou o som Eu chamo isso daqui De água viva Mas não é água viva É... Mano Esqueci o nome disso daqui Em português Mas olha só Só ouve o som Quando a gente coloca Ela na água Muito bacana Mas não diferente E sem sentido Porque a gente quebra E continua sendo aquele mesmo som De quebrando uma folha normal Bom Para o nosso... Sei lá Que número é? Mas vocês vão estar vendo aí na tela Ou não Não sei É o nosso armor stand Que agora tem barulho Quando a gente dá dano nele Bacana, bacana Diferente Ah E outra Uma das mais daora aqui É que a... A flor de choros Sei lá como é que se fala Isso daqui Tem um barulho bizarro Só ouçam Cara Estranho Bizarro Mano Esse barulho Mas tudo bem A gente agora vai para o nosso próximo Que a Chorus Fruit Também tem um somzinho diferente Só ouçam Se esse carro parar de passar na frente Beleza Bacana, mano Bacana Que antigamente Ela não tinha som Por isso que eu decidi Trazer ela para cá Vamos agora Para o nosso 18 Aqui o diamond show A pá e a hoe O negócio de ará Tem barulhos diferentes Um do outro Olha só Quase não dá de perceber O barulhinho Mas tem uma diferença Entre eles Essa é uma diferença bem mínima Bom Galera Que seria o do bafo de dragão Que seria o do bafo de dragão Que a gente consegue Coletar ele Mas está com um pequeno bug Que não está aparecendo o som Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tem novos sons Que eu não coloquei aqui Por favor comente aí Para todo mundo saber Aqui dos vídeos Se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Atualização aí nos comentários E é isso Espero que vocês tenham gostado Vamos bater um recorde nesse vídeo Aqui já vão deixar o like E o favorito de vocês aí E é isso E tchau Tchau